Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dona Plantas, eu me chamo Eliane, uma dona de casa que ama plantas e tudo que a gente consegue encontrar nessas plantas é incrível. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o nosso boldo africano, então esse é o tema do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda muito para que eu consiga estar sempre compartilhando com vocês dicas de cultivo e todas as curiosidades que a gente tem sobre essas lindas plantas. Se inscreve no canal, deixa seu joinha que vai ajudar muito, muito, muito o canal. O que eu quero passar para vocês hoje é sobre o boldo africano, ele tem alguns outros nomes, algumas outras variações, mas no geral todos os boldos têm praticamente os mesmos benefícios e este aqui, o boldo africano, eu vou falar para vocês o poder de emagrecimento que ele tem e também o poder para curar aquela nossa ressaca do fim de semana quando a gente exagerou um pouquinho na bebida. O boldo, ele age diretamente na vesícula biliar, então significa que quando a gente exagera um pouquinho na gordura, quando a gente comeu um pouquinho demais ali, comidas mais gordurosas, mais pesadas, ele vem e ajuda nessa digestão. Então, se ele ajuda na digestão, o que muita gente não sabe é que ele acaba também ajudando a eliminar essas gorduras que a gente consumiu em excesso. A gente sabe então que normalmente quando a gente está com um probleminha no estômago, com uma dorzinha, desde as épocas das avós ali, já indicava-se o boldo para esse fim. Mas o que provavelmente muitos de vocês não sabem é que ele é um diurético extremamente forte. Por isso também que eu quero que vocês prestem muita atenção nos cuidados que eu vou passar para vocês. Não pode ser consumido por quem tem problemas renais, ele não pode ser consumido por grávidas e gestantes, ele deve ser consumido apenas por aquela pessoa que a gente sabe que não tem nenhum problema grande de saúde. Então, este é o cuidado que eu quero que vocês tenham se for consumir a fim de emagrecimento. Ele é um diurético muito forte, aqui eu destaquei um cabinho apenas para mostrar para vocês que a gente vai usar só três folhinhas. Como é feito também, a propagação é feita por estaquia, então, ah, tirei, tenho só um galinho ali, deixa essas pontinhas, a parte de cima ali com quatro folhinhas, coloca no substrato e você vai ter um novo pé de boldo. Ele pode ser cultivado a meia sombra, como é o caso aqui do meu, então, ele pega só o solzinho da manhã e no resto do dia ele pega sombra, mas ele vai muito bem no sol também, é uma planta extremamente resistente que você só deixa lá no seu quintal e ela vai crescer e virar um arbusto bem grande. A minha é que provavelmente eu vou ter que trocar ela de lugar por conta disso também. Pessoal, outra coisa bem importante, criança também não pode consumir de maneira nenhuma. Como a gente está falando, o boldo, então, ele tem muitos, muitos benefícios, passam de 20 benefícios, eu quero destacar apenas esse de, que pode ajudar no emagrecimento sim, que ele tem esse efeito curativo do pós-bebida ali, ou mesmo se consumido antes, quando a gente sabe que vai exagerar um pouquinho na bebida, ele pode ser consumido antes e depois, e a gente não vai ter aqueles efeitos grandes da ressaca, mas crianças não podem tomar, principalmente para esse fim de emagrecimento. Mas se você é adulto, assim como eu, você pode consumir duas xícaras por dia, eu vou deixar bem no finalzinho do vídeo, bem rapidinho ali, vou tentar deixar o vídeo acelerado para não ficar longo para vocês como é feito o chá, mas então apenas se atentar a esses detalhes. A gente sabe que um chá sozinho não tem um poder tão grande de emagrecimento, mas ele te faz lembrar todos os dias do porquê você está tomando. Para mim, pelo menos, funciona muito. Estou tomando de manhã e estou tomando à noite, e eu lembro o motivo que eu estou tomando, que é sim tentar emagrecer, que é sim tentar buscar uma qualidade de vida sem remédios de farmácia, então tentar ser o mais natural possível. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o joinha de vocês, compartilhe, se inscreve no canal, que vai ajudar muito. Vou deixar então ali no finalzinho como é feito o chá para vocês. Beijinhos, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!